Carotão nas redes Hoje temos uma ideia, lógico, mas amanhã é que vai ser definido realmente. Amanhã é o último treino, é o que eu costumo chamar de apronto, realmente é o último trabalho. É onde a gente trabalha muitas situações de bola parada, jogadas ensaiadas, tudo que a gente trabalha durante uma partida, a gente procura colocar nessa situação amanhã. E isso a gente espera que ocorra tudo bem e os jogadores que estavam sentindo. Hoje já nos ajudou bastante porque já entraram em trabalho, mas amanhã é que eles vão nos dar realmente o seu feedback final, se vão ter condições ou não de viajar. É porque é muito fácil quando você está em uma arquibancada a gente olhar de uma forma, né? Se nós analisarmos bem a partida num contexto geral, terminamos igual em termos de condicionamento ao demais. Nos dois amistosos que houve, terminamos melhor do que o adversário. Nesse último perdemos muitos gols na primeira etapa que poderia ter sido uma situação diferente. Aí começou a criar ansiedade, a ansiedade ela atrapalha bastante, começa a desorganizar. E numa desorganização você começa a ver algumas coisas que para alguns vão imaginar que seja condicionamento. Mas se no final das coisas, do jogo em si, o jogador do CSP estava caindo em campo, uns três jogadores caíram em campo, foi pelo resultado, foi pelo condicionamento, não sei, o nosso jogador saiu inteiro. Então a gente sabe que durante a competição é algo normal acontecer um desnível. E esse desnível a gente na terceira partida é que se espera que está apto. A gente tem certeza que num próximo compromisso da gente contra o Serrano, a nossa equipe vai se comportar melhor. A gente está tendo muito cuidado, cientificamente falando, a comissão técnica vem trabalhando, cada atleta, cada membro que faz parte do nosso grupo, a gente está tendo cuidado na carga de trabalho. Porque para muita gente a carga de trabalho quer dizer que o time vai render melhor. E não é bem por aí. A gente tem que ter esse cuidado, ter o máximo cuidado possível para não perder atletas, porque não adianta a gente pôr uma carga bem excessiva ao atleta e no jogo eles se tirem. E no jogo eles se lesionarem devido à carga. Então a gente está tendo esse cuidado, os jogadores estão assimilando bem as coisas, estão crescendo, estão desenvolvendo bem. A prova foi o trabalho de hoje e com fé em Deus, sexta-feira ainda vai ser provado ainda mais que as coisas estão ocorrendo do jeito que a gente espera. Antigamente o jogador corria 8 quilômetros. Então você podia dar bastante intensidade durante a semana que ele não ia se sentir muito, porque antigamente era 8 quilômetros. Hoje uma média de corrida do atleta é 14, 18 quilômetros, dependendo do atleta, por jogo, perdão. Então isso é muito. Então se o atleta não tiver a consciência, primeiramente, a consciência do seu extracampo, do seu repouso e o volume de trabalho durante o jogo vai se sentir. Tanto que a gente sempre costuma dizer assim, quando joga domingo, quarta e domingo, não é ruim para o descanso do atleta. Imagina você dando a intensidade de trabalho toda semana como se fosse um jogo. Então o jogador, com certeza, na partida realmente ele vai estar sentindo. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente está tendo esse equilíbrio. Se você for analisar qualquer equipe que disputou essa competição agora, essa primeira rodada, eu conversei com quase todo mundo da competição que a gente conhece e todos eles relataram essa situação. O desgaste vai existir, a gente está vindo na pré-temporada. Entendeu? Mas a gente está indo no caminho certo, a gente sabe que a equipe vai desenvolver mais. O passar da competição, o ritmo de jogo vai chegar. Os jogadores estão assimilando bem o trabalho, estão desenvolvendo bem. E a gente sabe que sexta-feira, no caso de um sábado, com certeza a gente vai fazer um grande jogo lá em Campina Grande, que vai ser um resultado positivo. Não, com certeza, Vinícius. Você está sempre com a gente, sabe da qualidade do nosso time técnico, a nossa equipe técnica meia muito bem. E a gente esperava que lá a gente encontrasse um bom estado do campo para que a gente pudesse trabalhar melhor essa situação. Mas o nosso grupo também, infelizmente, o nosso campo também não está legal. Então a gente está treinando dentro do nosso estádio, dentro de uma situação também não muito favorável. E a gente espera que lá em Campina Grande a gente também consiga assimilar bem o estado do gramado e consiga fazer um grande resultado. Agora, professor, tem uma vantagem, não sei se o senhor enxerga desse modo, o estádio praticamente vazio, aquele deserto, porque o Serrano não tem torcida e outros campeonatos tivemos essa experiência. Isso conta positivamente para a equipe do Sousa? Com certeza. Agora também temos que entender o seguinte, dentro de campo é que vai se resolver. O estádio podia estar lotado e se a gente não fosse eficiente, se não fôssemos eficiente, não teríamos resultado positivo. A prova está aqui. Tivemos um grande público aqui, não fizemos a nossa parte dentro de campo, saímos com resultado ruim. Então lá, o que tiver na arquibancada, menos vai importar para a gente. O que vai interessar realmente é quanto a gente amadureceu de um jogo para o outro. Esse amadurecimento, essa eficiência que a gente espera dentro de campo é que ocorra. Porque seja o Serrano, seja o Treze, seja quem for, se nós fizermos a nossa parte dentro de campo, com certeza o resultado estará mais próximo daquilo que a gente deseja. Primeiro, pressão eu acho que não influi. Eu acho que isso para a gente que já está acostumado, como treinador, já tenho 10 anos como treinador, como são técnicas, trabalhando em grandes clubes, alguns pequenos, outros grandes. Então pressão isso não vai influenciar para a gente. Temos jogadores aqui do mesmo naipe, André Lima, o esquerda, o Neves, jogadores tudo experientes. Então não é pressão que vai diferenciar o nosso desenvolvimento contra o Atlético. Até mesmo porque a gente não está pensando no Atlético. O Atlético vai vir depois do Serrano. Não adianta a gente pensar no Atlético e não focar no Serrano. O Serrano, sim, é o nosso grande adversário hoje. Se há um clássico hoje, eu vou dizer que é o Serrano, que é o jogo que a gente vai ter que jogar para vencer. A partir do jogo do Serrano, aí sim a gente vai poder pensar em uma outra situação. Pensar no Serrano, pensar no Atlético, pensar no 13, cada jogo de cada vez. Porque a competição a gente não vai ganhar aqui, pensando no adversário que vai vir depois. A gente vai ter que pensar no próximo adversário nosso, que é o Serrano. É uma das coisas também que eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que o Sousa, entre os três, estará. Eu tenho certeza. Se vai ser em primeiro, vai ser em segundo, vai ser em terceiro. E isso a gente vai ter que decidir dentro de campo. Como também a classificação dentro de campo. E a gente está ciente dessa responsabilidade. Eu lhe agradeço que você sempre, realmente é um parceiro nosso, está sempre aqui presente. Estamos sempre à disposição da tua equipe. Porque você é um parceiro nosso, é um cara que está sempre junto do clube. E com certeza você tem o nosso respeito e a nossa torcida também por você, por seu grande trabalho que está iniciando. Tá, beleza. Muito obrigado, professor Cleibs. Um abração para o senhor. Sucesso, viu? Tomara que a gente traga lá um grande resultado. Garotão nas redes.